Fechar os meus olhos, entregar minha vida no meu altar O meu nascer, nascer, por ressuscitar o meu Senhor Hoje eu vou, hoje eu vou, fechar os meus olhos, entregar minha vida no meu altar O meu nascer, nascer, por ressuscitar o meu Senhor O meu nascer, nascer, por ressuscitar o meu Senhor O meu nascer, nascer, por ressuscitar o meu Senhor Está na hora de eu viver a luta de unidação Não pode viver o que eu necessito da confunda E não vai viver e fazer-se sorrir a luta de maldício Não pode viver a luta de maldito Esse é o mesmo que eu tenho que mudar Pode me tomar pra você acordar Eu sou em teu amor Não vai conseguir que eu morro E não vai viver o que eu necessito da luta de maldito Esse é o mesmo que eu tenho que mudar Pode ler o mal Eu tenho de tuas mãos A paz e a gente aprenda só meu coração Não tem nemfunctional WORLD E não vai viver o que eu tenho que mudar Eu tenho de tuas mãos E não quer viver o que eu necessito da luta de maldito Eu tenho de tuas mãos E não pode viver o que eu necessito da luta de maldito E não vai viver o que eu potencial Você não vai viver o que eu necessito da luta de maldito E na hora de ouvir, nós desistimos em casa de luz altíssima E na hora de ouvir, está na hora de eu viver a multiplicação E na hora de ouvir, porque eu desistimos de um novo lugar E na hora de ouvir, faz descer sobre as mãos altíssimas